Continuando com passagens sobre velhice no Talmud, no tratado Kiddushin 32b, o Talmud nos fala de uma mitzvah que temos na Torá, de dar honra e respeito ao idoso ou ancião. Nas palavras bíblicas, mipnei seivata, como diante de um ancião, você deve se levantar, não só dar o lugar no ônibus cheio para que ele possa se sentar, mas de forma geral, você diz que devemos honrar e talvez até, de fato, se levantar com a entrada de um idoso, de um ancião, como forma de reverência, de distinção, uma maneira de expressar respeito a eles. Sobre isso, pergunto o Talmud, Se é uma pessoa de idade, é um velho, mas sei lá, é um velho malandro, é um velho que tem idade avançada, mas é uma pessoa que, sem virtudes, sem qualidades, muito pelo contrário. Talmud lomar, o Talmud nos diz, o Talmud nos ensina, Mipnei seivata cum veadarta pnei zaken. Há um jogo de palavras em hebraico, o versículo começa falando em ancião, depois muda para zaken, palavra zaken, velho, idoso, em hebraico, é um acróstico bem zaken, zaken, elamishekanah chokmah, zaken, zekanah, esse adquiriu, esse adquiriu sabedoria. Então, um velho, idoso, na Torá, como se diz, en haham kibala nisayon, uma pessoa mais sábia do que aquele que acumulou experiência. Experiência na vida não é apenas aquilo que nós passamos na vida, mas aquilo que aprendemos do que se passa conosco na vida. Então, zaken, de acordo com o Talmud, o idoso, o velho, não é apenas velho no seu documento pela data de nascimento, mas aquele que adquiriu sabedoria. Com a sua vivência, ele adquiriu sabedoria. Então, um idoso, um velho desses, realmente merece toda a distinção, todo o respeito, até nós temos uma mitzvada a Torá de honrá-lo, até de se levantar diante dele, quando ele se aproxima. Nós temos ainda, no Talmud, tratado Shabat 152b, uma colocação metafórica até muito interessante, muito curiosa, como os nossos sábios descreviam a velhice e suas dificuldades. Então, se conta lá no Talmud, certa vez, o próprio César Romano, estamos falando disso na época de Mishnah, dois mil anos atrás, então, haviam alguns dos Césares, apesar que os romanos destruíram Beit HaMikdash, mas tinham aqueles que mantinham um bom relacionamento com os judeus, ou tinham aqueles que valorizavam e apreciavam a sabedoria dos mestres judeus. E até havia um intercâmbio entre eles. Certa vez, o próprio César convidou Rabi Yosho a Ben Hananiah para que viesse um encontro com ele. E ele acabou não vindo num certo congresso, enfim, num encontro que havia. Então, ele perguntou a ele por que você não veio. E ele respondeu, de uma forma delicada, mas sutil, ele respondeu dizendo a ele o seguinte, A montanha estava cheia de neve. Com isso ele queria dizer, a montanha, na verdade, tudo uma linguagem metafórica, mas ele sabia que o César era um homem inteligente e ele ia captar. Então, o que significa a montanha estava repleta de neve? Que ele já está com cabelos brancos, a barba branca, em outras palavras, ele já está com idade avançada, envelheceu muito. E ele continuou na sua metáfora dizendo, As montanhas cheias de neve e riquifu querach, elas já estão cercadas de gelo. Com isso ele queria dizer também que o bigode, a barba, não só a cabeça, o cabelo, mas tudo está cercado já de branco. Em outras palavras, é um sinal de que ele já envelheceu e bastante. clavava em Al-Nofrim, os seus cães já não latem mais. Como se uma pessoa fosse atravessar um trenó, alguma coisa, esse campo de gelo, etc. Ele falou, os seus cães já não latem. com isso ele queria dizer para Bioshua que a sua voz não se faz mais ouvir, que ele estava tão enfraquecido que ele tinha dificuldade até de falar ou falar alto. Pouco se ouvia, se escutava a sua voz. Os seus moinhos não moem mais. O que ele estava querendo dizer com isso é que caíram seus dentes. Ele já nem pode comer, participar de refeições, etc. E ele diz, alguns dizem que eu estou procurando alguma coisa que eu não perdi. O que ele queria dizer com isso que ele andava corcundo, andava cabisbaixo, andava inclinado pela própria, pela velhice. Ele ficou inclinado, então parece que o tempo todo ele estava procurando alguma coisa. Ele não perdeu nada, mas por andar reclinado parece que ele estava procurando alguma coisa. Rabiose Barquis Palmer, o outro sábio, seguindo essa mesma linha das metáforas, dizia são melhor duas do que três. com isso ele queria dizer é melhor quando uma pessoa caminha com as próprias pernas, com suas duas pernas, do que três, ou seja, que não são bastantes mais, não são suficientes mais suas duas pernas, ele precisa de um bastão ou uma bengala. Então, aqui nesse caso, é melhor ficar com duas do que três. Pobre daquela que se vai e não volta, se referindo à juventude, que depois que já passou, quando a pessoa envelheceu, então realmente isso não tem caminho de volta. E os nossos sábios, eles diziam, ou seja, eles ilustravam que há velhice através dessas metáforas. das metáforas. das metáforas. das metáforas.